Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30, dia de reciclarte. Todo dia 30 de cada mês o meu canal e outros canais participantes trazemos para vocês ideias de reciclagem. Este mês o material escolhido foi pote de margarina que eu mesma sugeri e fiz essa linda cestinha. E se você é novo aqui já se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Não esqueça de deixar o seu like e vamos lá conferir o passo a passo. Vamos precisar desse pote de margarina para fazermos a nossa cestinha. Eu já higienizei o pote, já limpei e agora eu vou colar esse EVA no fundo da cestinha. Eu vou iniciar passando a cola instantânea aqui bem no fundo aqui e vou colar no EVA. E aí é só recortar. E vamos precisar também desse EVA roxo com glitter e vamos colar em volta do pote de margarina. E para este trabalho eu também estou utilizando a cola instantânea. Chegando quase no final você vai observar que o EVA ele vai subindo, olha só. E aí é só recortar para ficar do tamanho certinho. Após finalizar a colagem é só recortar o excesso. E vamos recortar também essa parte de baixo. E aqui está o nosso pote já finalizado e agora eu vou colar essa fita de cetim lilás bem nessa parte de cima, iniciando aqui sempre pela parte de trás. Vamos colando bem nessa parte de cima para dar um acabamento bem legal na cestinha. Lembre-se de usar a cola quente para colar a fita de cetim, porque a cola instantânea pode manchar. Após finalizarmos, vamos colar agora essa fita cianinha nessa parte de baixo. Finalizando a colagem, recorte o excesso. E agora nós vamos precisar dessa tira de EVA também na cor roxa e vamos colar a alcinha da nossa cestinha. Eu vou deixar o tamanho da alça na descrição do vídeo. Finalizando, vamos pegar uma outra tira de EVA e vamos dar um acabamento nessa parte de dentro. Agora vamos usar essas florzinhas de strass e vamos colar bem nessa parte aqui da fita de cetim. Eu vou passar um pouquinho de cola quente para ter uma fixação melhor. E para decorar a nossa cestinha, eu vou utilizar esse aplique de borboleta, que você encontra no site da Casa do EVA. Vamos aquecer a prancha e vamos posicionar o aplique bem dessa forma, olha só. E aí é só dar uma leve levantada para ele ficar bem legal. E agora é só colar na nossa cestinha na nossa cestinha. Agora eu vou colar meia pérola bem nessa parte aqui da borboleta. E para finalizar a cestinha, eu vou colar essas duas flores artificiais, olha só, bem na parte da alça da cestinha. Vou passar aqui a cola quente e aí é só colar. E está pronto o nosso trabalho. E olha só que lindo que ficou, gente, essa cestinha utilizando o pote de margarina. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. Se você é novo, já se inscreva para acompanhar todas as novidades. E convido vocês também a visitarem os canais de todas as participantes e ver as lindas ideias que elas trouxeram. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!